É muito bom cruzar o caminho de um homem trabalhador. Eu estou aqui diante do senhor Luiz Abelardo Mendes, aqui do sertão do Mundau, aqui no Arrodiador. Aqui é Massapê. Meu amigo Abelardo, muito bom dia, seu Abelardo. Bom dia. Estou aqui filmando para contar um pouquinho da sua história aqui no sertão, seu Abelardo. Você nasceu aqui nessa região, seu Abelardo? Foi. Você nasceu em que ano? Sabe precisar? Eu não sei de qual ano, eu sei que eu sou do... Você tem quantos anos hoje? Eu sou de 1932. 1936 anos, 8 de fevereiro. Tem muito chão, é um homem vivido, né? Como é a sua vida aqui, seu Abelardo? Trabalhando. Trabalhando sem parar. Sem parar. O senhor não tem mais nem idade para estar trabalhando e continua trabalhando, né, seu Abelardo? Trabalhando, é. Seu Abelardo, como é que é a vida aqui no sertão? É difícil, né, seu Abelardo? Difícil. O senhor é pai de filho, seu Abelardo? Sou, eu tenho nove pessoas na minha casa. Nove pessoas. O que é que você está fazendo aqui no momento, seu Abelardo? Serica. Serquinha, né? Está aí o material, o machado. É. Aí, o martelo. O pé de cabra está aí, seu Abelardo? É. O pé de cabra está aí, o pé de cabra? Tá, tá. Pegue ali no pé de cabra, pegue nesse material. O senhor, o senhor ainda é muito ativo. Olha, rapaz, seu Abelardo aqui no sertão do Mundau, aqui na Tapera, aqui no Massapê, aqui no Arrodiador, rapaz. Tanta gente boa, tanta gente valorosa nesse sertão. Eita, rapaz, esse seu pé de cabra é dos antigos, né, seu? É. O senhor gosta desse tipo de trabalho? Gosta, seu Abelardo? Gosto. Eu adoro trabalho, nem que ele trabalhando. Quando chega a época do inverno, você planta arroçado. Gosto. E essa terrinha aqui é sua, seu Abelardo? Minha. Ô, Belardo, quantas braças? Trinta. Trinta braças. É pequenininha, mas dá para o gasto, né, seu Abelardo? Que beleza isso. Seus filhos estão bem situados na vida? Eu tenho um filho só. Só um, né? O resto do trabalho é... Essa casinha está abandonada, tá, seu Abelardo? É, mas tá bom. Ô, que certão, mas o tempo está se transformando, tá, seu Abelardo? Tá. Eu não tenho inverno bom, rapaz. A sua casa é aquela ali, seu Abelardo? Minha casa é aquela. Ah, é aquela acolá, rapaz. Que beleza, né? Ô, seu Abelardo, foi um prazer, meu querido. Estou feliz porque encontrei a sua pessoa, homem trabalhador, e a gente fica feliz diante de homens valorosos, assim como o senhor, seu Abelardo. Eu tenho prazer. Muita saúde, muita paz e muitas felicidades com a sua família, seu Abelardo. E muito amor. Tchau. Tchau.